Hoje o bicho pega, o Verdão está preparado para o duelo com o Coringão, né? O bicho vai pegar na Neoquímica Arena, jogo é às 9h30 da noite, vai ser um duelo daqueles e a gente vai ouvir o Dudu falando sobre esse grande jogo, o confronto entre essas duas equipes importantes do futebol brasileiro, mais um Debe, esse o primeiro do ano, pelo Paulistão. Dudu fala com a gente aqui no JR23. Cara, acho que a expectativa é boa, né? A gente vem bem no Campeonato Paulista, a gente espera fazer um grande jogo lá contra o Corinthians, a gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Corinthians no estádio deles, né? Igual é difícil para qualquer equipe jogar aqui contra nós, no nosso estádio. A gente espera que quinta-feira nossos jogadores possam estar bem, possam estar num dia bom para a gente conquistar a vitória. A gente sabe que é um jogo muito importante contra o Corinthians para a história do clube, para a história dos jogadores, a gente sabe que clássico sempre motiva os jogadores e um algo a mais, né? E a gente precisa que a nossa equipe esteja mais que 100% para a gente poder conquistar essa vitória para a gente, para o clube e para a nossa torcida. Acerto! Esse aí é o Dudu, portanto, confiante hoje para jogar na Neoquímica Arena contra a equipe do Corinthians. Vai ser um grande duelo dessas duas equipes, o primeiro Debe do ano, com o Samuel Sintra. Exatamente! A equipe do Palmeiras, né? Que tem aí toda a sua força e o Corinthians que vem tentando se firmar, né? Com tantos jogadores também machucados, está tentando se acertar, tem aquela desconfiança do treinador, né? Que vem fazendo um bom trabalho, mas não tem aquela, digamos, aquela tradição, né? Aquela... Me ajuda aí, Celso Guilherme? Consistência. Exatamente! Eu queria dizer assim, não é um medalhão, né? Não é um medalhão. Sim, sim. Falta ainda uma certa experiência ao técnico da equipe do Corinthians, o Fernando Lázaro. Bagagem! Bagagem! Fugiu a palavra! Perfeito! Você lembrou a tempo, falta bagagem também para ele. E a gente vai ver hoje como é que vai ser esse clássico. Quando o São Paulo se deu bem, venceu por 2x1, hoje o duelo é mais difícil. A equipe do Palmeiras e a equipe a ser batida no futebol brasileiro. E a gente vai ver como ele vai colocar o time a campo, como os jogadores vão se portar. O time precisa ter postura, concentração, porque se vacilar um segundinho, meu irmão, é caixa. Com o Palmeiras não tem 10. Os caras batem de qualquer área do campo e mete ficha. E a gente falando nisso, vamos ver alguns jogadores que vão ser realmente, pelo lado do Corinthians, os protagonistas da partida de hoje. Tem aqui falas rapidinhas do Romero, também do Fagner. E quem fala primeiro é o Roger Guedes e a gente ouve eles aqui no JR23. Se não for, é um dos maiores clássicos que acho que tem no mundo, no Brasil com certeza. Sabemos que vai ser um jogo de muita pressão para os dois lados, que derby é assim. E espero que a gente saia com a vitória, que é o nosso maior objetivo. É complicado, a gente tem um jogo complicado contra eles, um time bem qualificado deles, né? Faz tempo que eles estão jogando junto, mas a gente tem que se impor dentro de casa, jogando em casa. Então, o nosso time vai se preparar nesse dia aí para chegar bem nesse jogo. A expectativa acho que é a melhor possível, feliz de estar bem, de estar 100%. Tive uma folga forçada no fim de semana, mas deu para recuperar bem. Acho que a expectativa é a melhor possível. Acho que esse tipo de jogo é o jogo que todo atleta gosta de jogar. Então, é aproveitar da atmosfera que a nossa torcida vai fazer dentro de casa, para que a gente possa fazer um grande jogo e trazer a vitória para nós. É, hoje o compromisso é sério. Concentração total para que o Corinthians consiga essa vitória dentro de casa. Se fica empatado, é uma vitória para o Corinthians, porque jogar com o Palmeiras, começo de campeonato, paulista ainda, o time não está 100%, desfocos. Olha, falar em desfoque, o Fagner está voltando, o Castro também recuperou-se da virose no estômago, vai a campo hoje, Paulinho deve jogar também. Vamos ver como o Corinthians se porta diante do verdão, atual time a ser batido no futebol brasileiro. Samuel Sintra. Pois é, jogando em casa o Corinthians também ganha muita força, né? É algo também complicado para quem joga na Arena do Corinthians.